Devido ao trauma do regime militar, ambas as correntes de pensamento já estavam ausentes dos debates há décadas, sem um nome que os representasse e defendesse. No caso do movimento conservador, isso iria mudar em breve, de forma explosiva. Como se prevendo o momento de agitação social, naquele mesmo ano de 2013, era publicado um livro que daria um norte teórico aos anseios inarticulados do conservadorismo adormecido. Era a coroação de um processo que já vinha ocorrendo há alguns anos de forma lenta e discreta, e que agora irrompia na consciência pública com a força de um palavrão. Aí numa das conversas que eu tive com ele, ele falando cada coisa pra mim, eu falei, nossa, uma conversa que as pessoas precisavam ouvir essas coisas que ele tá falando, entendeu? Porque na época ele só tinha um site dele com textos, né? Aí numa das conversas eu falei pra ele, você não aceitaria gravar essa conversa? pra eu postar depois, no meu podcast que eu comecei, né? Ele falou, ah, vamos, liga aqui que a gente conversa. Aí eu ligava do Skype Out, que chamava pro telefone dele, e gravava aquela conversa, e comecei a postar em outubro de 2006. Então foi a estreia da voz do Olavo na internet. Aí um dia a gente viu lá que tinha um vídeo que tinha tipo 1.500 visualizações, que a gente achou um absurdo. sabe que esse negócio é uma boa ideia? A gente podia, tinha que continuar com isso, tinha que fazer isso, assim, com mais constância. Aí eu acho que ele procurou, se não me engano, o Silvio Grimaldo, que ajudou ele a começar com o Trout Speak, que começou alguns meses depois, já no começo de 2007, né? Era um programa de rádio do Olavo que ia ao ar com comentários, né, do noticiário, do dia, sempre com aquela interpretação do Olavo, sempre tendo, né, escavar mais fundo, né, além do fato cotidiano pra mostrar, assim, as forças políticas e culturais em conflito. Quer dizer, a ideia de conservadorismo tá ligada, vamos dizer, a valores tradicionais, muito antigos, são valores religiosos, morais e culturais. Mas na Inglaterra você tem leis que tem lá 800 anos de idade e que representam o direito sagrado das pessoas. Então tem que ter um partido conservador que defenda essas coisas pra não vir aí um politiqueiro, um Hitler, um Stalin, um Lenin tirar isso deles. Isso aí não tá certo. Não havia nada parecido com aquilo. E aquilo era divulgado nas redes sociais, o pessoal começou a fazer recorte, jogava no Facebook, né, que era a principal rede da época. A sociedade brasileira é visceralmente contra o conhecimento. E isso é a causa de todos os nossos males, sem exceção. O Olavo foi a pessoa que despertou uma nação. Porque ele falava algo que ninguém mais falava. A moderação na defesa da verdade é esse vice-prestado da mentira, o professor Olavo de Carvalho. Ele foi uma pessoa que mudou a história do Brasil. Eu tinha uma revista República e Bravo, e o Olavo de Carvalho escrevia editoriais na revista. A influência foi enorme. Todos os autores conservadores e liberais, ele incentivava que as pessoas lessem e aprendessem sobre isso. Não há nenhum homem no Brasil que tenha lido sobre comunismo igual a ele. Nem mesmo os próprios comunistas. O Olavo tinha essa vantagem de ter iniciado a trajetória intelectual dele na esquerda. Então ele conhecia a cabeça do esquerdista. Alguém que viu antes, alguém que conhecia profundamente o movimento de esquerda, o movimento caótico, o movimento comunista. As pessoas falam, ah, não existe mais comunismo, porque caiu o muro de Berlim, imagina, né? O comunismo, como o professor ensinava, ele muda de roupa a cada momento em que é necessário. Então o professor Olavo, ele ensinou tudo isso. Quem leu o Olavo, quem assistiu as suas aulas, sabe que tudo que está acontecendo foi aquilo que ele já mostrava um tempo atrás. Eu vi exatamente o que ele estava falando, porque eu estudava na USP. Os personagens do imbecilo coletivo eram os meus professores. E quando o Lula ganhou a eleição, em 2002, o que eu vi foi o seguinte, os burocratas que estavam no governo do Fernando Henrique voltaram para a USP, porque eu não conhecia eles. Aí, de repente, tinha um monte de professor novo, e onde estavam esses caras? Ah, eles estavam no governo do Fernando Henrique. Aí eles voltaram para a USP, e os caras que estavam lá foram para o governo do Lula. Então teve uma troca de cadeiras, mas eram tudo o mesmo grupo. E ali, naquela época, eu entendi o que era teatro das tesouras. Mas o Olavo também era uma figura polêmica, que gostava da polêmica pela polêmica, muitas vezes. O Olavo de Carvalho, quando se expressava de política, eu não concordo. O Olavo de Carvalho, como filósofo, eu gosto muito da obra. Eu acho que é alguém que revelou uma nova força na sociedade. Não vou dizer que foi inteiramente negativo também. Acho que, por exemplo, ter trazido algumas autores e coisas pode ter sido um aspecto interessante. De maneira geral, representou e participou de uma onda de extremismo e fanatização de direita que fez muito mal ao Brasil. E eu sempre disse assim, o Olavo é um cara brilhante, muito inteligente. Nós temos muito o que aprender com ele, mas ele jamais pode ser a cara de um movimento político por causa dessas coisas. E o Olavo se tornou a cara do movimento político no Brasil. Para observadores desatentos, a aparição de Olavo de Carvalho no cenário nacional pode ter parecido súbita e superficial. Mas a potência de sua mensagem se deveu a anos de preparação e estudo passados na obscuridade. Alçado ao reconhecimento por ousar questionar os luminários da esquerda quando isso era tabu, a mensagem de Olavo de Carvalho conquistou brasileiros cansados de serem tutelados pela intelectualidade nacional, cujas ideias ele contestou em livros e artigos. Mais do que tudo, foi contra a ideologização do pensamento que a voz de Olavo de Carvalho se fez ouvir. Sua aparição ressuscitou no debate público brasileiro a discussão mais antiga do mundo, que tinha sido travada entre Platão e os sofistas, entre Jesus Cristo e Pôncio Pilatos. O debate entre os que acreditam que a verdade é relativa e aqueles que acreditam que a verdade existe. A obra de Olavo distribuída em 40 livros e milhares de horas de aula foi a herança que ele deixou para os brasileiros. Um misto de erudição e ironia que após sua morte em janeiro de 2022 possibilita suas chances de permanência e importância para a posteridade. A partir de agora, o veredito sobre se Olavo tem razão será posto à prova pela perspectiva da eternidade julgadora de todos os filósofos.